Já se imaginou vivendo em um mundo onde monstros gigantes dominavam a Terra? Hoje vamos fazer uma viagem no tempo e conhecer 10 criaturas pré-históricas que eram tão assustadoras que a gente agradece por elas terem sido extintas. Prepare-se para conhecer os verdadeiros monstros que já habitaram o nosso planeta. Décimo lugar, Quetzalcoatlus. Começamos a nossa lista com o Quetzalcoatlus, um pterossauro gigante com uma envergadura que chegava a 12 metros. Imagine um morcego do tamanho de um aviãozinho. Assustador, né? Nono lugar, Platybelodon. O Platybelodon era um parente distante dos elefantes, mas com uma aparência bem mais estranha. Ele tinha duas grandes presas que se curvavam para baixo, formando uma espécie de pá. Com certeza não era um animal com quem você gostaria de cruzar o caminho. Oitavo lugar, Arthropleura. O Arthropleura era um artrópode gigante, parecido com uma centopeia que viveu há cerca de 300 milhões de anos. Com até 2,6 metros de comprimento, ele era o maior invertebrado que já existiu. Sétimo lugar, Carbonemis. O Carbonemais era uma tartaruga gigante que habitava os pântanos da América do Sul. Com um casco do tamanho de um carro popular, ela era um predador temível e se alimentava de outros animais, incluindo crocodilos. Sexto lugar, Espinossauro. O Espinossauro era um dinossauro carnívoro que vivia em rios e lagos. Com uma vela nas costas e um focinho alongado, ele era um predador adaptado para a vida aquática. Quinto lugar, Megatérium. O Megatérium era um preguiça gigante que habitava a América do Sul. Com o tamanho de um elefante, ele era um herbívoro poderoso e se alimentava de folhas de árvores. Quarto lugar, Smilodon. O Smilodon, mais conhecido como Tigre Dente de Sabre, era um felino com presas enormes que se projetavam da boca. Ele era um caçador ágil e eficiente, capaz de abater presas muito maiores do que ele. Segundo lugar, Cameroceras. O Cameroceras era um molusco gigante que habitava os oceanos durante o período Ordoviciano. Com um tamanho estimado de 10 metros, ele era um predador ápice e se alimentava de outros animais marinhos. Primeiro lugar, Duncleosteus. E em primeiro lugar, temos o Duncleosteus, um peixe blindado que viveu há cerca de 360 milhões de anos. Com uma mordida poderosa e placas ósseas que protegiam seu corpo, ele era um predador implacável. A pré-história era uma época bem mais assustadora do que imaginamos. Essas criaturas gigantes e poderosas dominavam a Terra e certamente não eram animais com quem você gostaria de cruzar o caminho. E aí, qual desses animais te deixou mais impressionado? Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos.